Deixe o seu setup monstrão com os periféricos da Gandia, headsets, teclados, mouses e muito mais vocês encontram lá com os melhores preços. Links na descrição e use o meu cupom de desconto também. Salve rapaziada, sejam bem-vindos a um videozinho extra aqui pra vocês no sábado, mais uma análise de mod meus amigos. E eu estou realmente muito feliz e surpreso por se tratar de um mod de Dragon Ball Budokai 3, coisa que a gente não vê com tanta frequência. Existem sim alguns mods Budokai 3, tais como o maravilhoso AF que a gente comprava na feirinha lá em meados de 1900 em Valvo Era Moça. Até também outros mods baseados em Dragon Ball Super que eu já trouxe aqui no canal também no passado. Hoje então eu estou aqui no nosso brother, eu acho que é Fantônio Mods, eu espero que eu esteja falando corretamente. Eu sou muito burro, me desculpem. Na descrição do vídeo é claro, eu vou deixar aqui pra vocês o link do canal dele e aqui vocês também podem estar baixando esse mod, tá? Basicamente ele está criando o próprio mod AF dele, só que não só AF, mas também vai ter transformações de Dragon Ball Super, tá? Por exemplo, vai ter o Goku Migate aqui. Eu já baixei o mod e a gente vai estar testando ele aqui agora, tá? Não se esquece, é claro, deixar o like no vídeo, tá? O like é muito importante. Se for novo, se inscreve no canal e deixa eu ver se eu encontro... Ah, eu acho que é esse aqui, ah, tá aqui, ó. Eu achei que eu não ia encontrar. E rapaziada, aproveitem porque Dragon Ball Air... É... Dragon Ball Budokai, eu ia falar Dragon Ball Air aqui, né? Dragon Ball Budokai 3 é um jogo extremamente leve. Então, vocês podem, sei lá, baixar aí sem preocupação nenhuma, porque realmente o jogo é muito, sabe, bem levezinho. Quem quer baixar pra jogar no Ether SX2 também super recomendo. O jogo, o mod em si tá pesando menos de 2 GB, então, ao meu ver, pelo menos vale muito a pena. Eu acho que nesse emulador aqui eu não tenho save data, né? Deixa eu ver. Eu tenho um emulador aqui com save data completo, aí dá pra gente testar as transformações, fazer umas lutinhas aqui e tudo mais. Deixa eu só ver se esse aqui eu tenho save data. Mas eu acho que eu não tenho, não. Deixa eu ver... Load game. É, nesse aqui eu tenho um save, só que o save que eu tenho aqui... Ah, se bem que tá ali, né? Completo. Claro que você sobe aqui nas opções e tira a música, né? Vocês estão ligados como é aqui a música aí, a música, volume. Vocês estão ligados como esses mods AF aí, né? Estão ligados como esses mods AFzinho aí. Language, vamos dar uma mudadinha aqui no idioma. Não vai dar pra eu mudar o idioma, mano. Pera aí. Não vai dar pra eu mudar o idioma não, mano. Não vai dar pra eu mudar o idioma não, mano. Porra. Ah, não dá pra eu mudar o idioma, velho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Dragon Universe e ver se tá igual o mod antigo AF em relação ao modo história. Muito bem. Aqui a gente pode ver, vai ter o Goku. E não dá pra mudar a skin, né? Não dá pra mudar a skin no modo história, galera. Cada personagem vai ter pelo menos duas skins. Ou no caso aqui do Vegito, ó. Tem quatro skins diferentes aqui. Cara, tem até o Sr. Popa ali, ó. Tem o Sr. Kaiô. Tá, então... Ó, eu acho engraçado que aqui no Broly... No Broly tem tanto o Broly quanto também tem o Goku. Tipo o Goku Migate tá junto com o Broly. Vamos jogar aqui rapidinho um pouquinho com o Broly e a gente volta lá pro modo trailer pra gente ver as transformações, tá? É, aqui eu já vejo que tá um pouco diferente do primeiro mod antigão AF, né? É, tá... Já tá um pouquinho diferente aqui. Muito bem. Vamos colocar então aqui todos os itens que a gente tem pra colocar. Tudo que a gente tem direito. Beleza. Olha aí o Broly. Eu acho que ele tá com a skin, o quê? Despeço aí a de 20 mil, velho. Com aquele cabelo roxo. Perceba que tá diferente aqui o cenário. Porque até onde eu sei o Broly, o modo história dele é nesse mapa, só que tá um pouco mais, assim, tardezinha, né? O sol já tá ali no occipão, já tá um pouco mais escuro. Meu Deus, a Videl foi trocada pela... Pela Kaiô Shin do tempo. Meu amigo, que hediondo. Eu nem sei que dificuldade que tá o modo história, mas enfim, Budokai 3, né? É mais difícil que o Infinity Warden, inclusive. E eu posso provar. Get ready! Ih, gastei tudo, Ketinho. Eu coloquei transformação. Cara, esse skin do Broly tá muito da hora, velho. Eu gostei, gostei, gostei desse skin do Broly. Vamos ver. Pera aí. Cara, por que que eu não tô transformando, velho? Eu sei que eu tô transformando esse botão aqui, né? Mano. Ah, lembrei. Na verdade, não transforma, porque o Broly já vem transformado. Porra, muito burro, mano. Eu esqueci que o Broly não precisa transformar. Meu Deus do céu. Esse era pra ser o Gohan, tá? Esse era pra ser o Gohan, né? Deu uma bugadinha aí na skin do Gohan, né? Meu Deus do céu. Parabéns, Gohan. Parabéns, Gohan. Parabéns, parabéns, parabéns. Esse é o bichão mesmo, hein, Deus? Beleza. Só mais um. O Broly é muito roubado, mano. O Broly é muito roubado. Tá. Antes da gente partir lá pro Modo do Treino pra abrir as transformações, a gente vai enfrentar o Vegeta aqui. Pra dar uma olhadinha. Vamos lá. Vegeta tá lá na cidade do Oeste, né? Tá, se eu não me engano, fica mais ou menos pra cá. O Oeste City tá aqui, ó. Vamos enfrentar o Vegeta aqui, então. Vegeta Dragon Ball AF. Ediondo, Ediondo demais. Mas eu gostei dessa skin do Broly aí, 20 mil. Não posso dizer o mesmo dessa skin do Vegeta, né? Vamos carregar o Ki. Vai lá. Beleza. Meteoro gigante. Olha a cara do Broly de psicopata, velho. Ele conseguiu ficar mais psicopata nessa transformação. E olha que isso exige muito esforço. Nossa, jogar Dragon Ball sem música de fundo é muito triste, velho. Ainda bem que na edição eu vou salvar a vida de vocês. Tá, não precisava papocar a terra também, né? Mas tudo bem. Valeu, meu nobre. Morreu muito rápido, muito fácil, eu não gostei de sair, não. Tá, então agora a gente vai voltar lá pro modo treino pra gente dar uma olhadinha nas transformações, tá? Só que no meu outro emulador eu tenho um save data aqui, tipo assim, todo mundo tem aquele custom, é, break, alguma coisa que já libera tudo pra todo mundo, né? Eu acho que nesse simulador aqui, eu acho que nesse save data eu já não vou ter. A gente vai ver aqui então, vamos lá. Beleza, então aqui, bom, vocês vão ver que cada personagem vai ter pelo menos 12 skins, né? Aqui vai ter o Goku e o Goku Black, mas vai ter também o Goku Z e o Goku AF, tá? Só lembrando que a skin não necessariamente muda a transformação, a não ser que, por exemplo, aqui tem o Broly, mas tem o Goku Migate. Aí aqui sim muda a transformação, ó. A gente dá aqui o skill, aí, colocar o break, pronto, é isso, colocar aqui então o custom, deixa aqui o próprio Goku mesmo. É, é um pouco engraçado colocar, é, colocar o, o, o Goku nessa skin, é, colocar uma skin do Goku por cima do Broly, é engraçado que ele fica meio travado, sabe? É meio, meio nada a ver, né? É engraçado. Deixa eu só tirar aqui essa barra de status que eu acho ela ridícula, mano. Pronto, beleza. Vamos transformar então. Acho que tem, acho que tem que carregar mais o Q, né? Mas, mano, é muito engraçado isso aí, velho. Beleza, vamos transformar. Essa transformação é muito absurda, velho. Vamos fazer o, o Dragon Forest aí, vai. Mas vai na Dragon Forest não, porque não é o Goku, é o Broly, tá ligado? Não tô esquecendo os detalhes, entendeu? Eu achei isso muito idiota, velho. Achei isso muito idiota. Tá, só não vai pra focar a terra, porque aí eu já acho chato. Vamos testar aquele Gohan, né? Aquele Gohan. Eu vou achar aquele Gohan meio diferentão. Cadê? Deve ser esse aqui, né? Eu não sei bem ao certo ser esse Gohan aqui. Então o Gohan Saiyamê, né? Gohan... Ah, não. Isso aqui é pequeno. Cara, será que é pra ser isso aqui? Edit skill. Vamos tirar isso aqui. Porque não tem transformação. Não, não é pra ser esse Gohan aqui. Cadê, mano? Cadê o Gohan certo? Eu queria muito testar aquele Gohan, mano. Vai ter que precisar de Super Saiyamê 20 mil aí. Ó, o Super Saiyamê 20 mil, velho. Pelo amor de Deus. É muito idiota. Vai ter o Super Android 13 aqui também. Que eu lembro que não tem o Android 13 no jogo original, né? Tipo assim, tem o Super 17, mas o Super 3 não tem. Eu achei interessante a adição. Tá, vamos ver aqui mais aqui. Vai ter o Whis também, né? O Whis todo bugado. Uma beleza. Vai ter aqui o Freeza também. Vai ter aqui o... Por que que o Bardo aqui tá pequenininho aqui, velho? Eu achei isso aqui um pouco estranho. Tá, vamos pegar então aqui o Goku Black só pra encerrar o vídeo. Pra mostrar aqui as transformações. Vou botar aqui o Breakthrough. No final das contas, esse save data que eu tenho aqui tinha tudo que eu precisava pra gravar o vídeo, né? Vamos ver... Vamos vir aqui. Eu acho legal porque tem muita transformação, o Goku. Muita transformação mesmo. Mapa do Budokai 2, ó. Da hora. Muito bem, vamos pro primeiro da transformação. Kaioken é o Shiyodin Rose, né? Shiyodin 2. Shiyodin 3 Rose, também. Shiyodin 3. Shiyodin Goj. E por fim... Super Saiyodin 20 mil, né? Pelo amor de Deus. Uo! Agora, compartilhe sua energia comigo! Ah, o Espírito tinha perdido! Da hora, da hora, da hora. Tá, vamos finalizar com... Vamos finalizar com aquele Kamehameha com TP. Cadê, velho? Ativa! Aí trolou. Devia ter feito isso antes, né? Mas, enfim, eu creio que basicamente seja isso. Novo modzinho aí de Budokai 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Confira os links na descrição do vídeo, tá? E também não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Porque essas coisas são importantes também, tá? Vejo vocês lá então em um próximo vídeo. Valeu, é nóis. E falou.